Música 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 O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? 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 Eu vou fazer agora. Tem tempo de dinheiro para este planeta? Bem, vc, vamos lá. Emissão de a vida. E agora, no século, nos escurriam, todos os escurriam, sem nada. Nós tentamos encontrar um caminho para a civilização. E eu e meu amigo, nós decidimos para este maneiro. Porque nos juremos alguns medias. Nós não fizemos 6 dias. 7 dias, 7 dias, 7 dias. 7 dias, 7 dias. Mas aqui é uma natureza e água que nós fizemos. Agora vou mostrar aqui. As pessoas, é um agulho e águas, e águas e águas. São iguais. A águas e águas. elas são iguais. Mas eles podem ficar com meus olhos e águas. E aí é um agulho. É uma águas. É um agulho. É um agulho. É um agulho. Se inscreva no canal e ative o sininho. A gente vai vir aqui. Quando nos derramam aqui, alguns indianos... Eu não tenho ideia de se... Mas é bem, é bem, alguém vai ver o filme. É que é um taxi daqui, não é? Ah, filho, você se pode... O que eu vou agora? O que eu vou agora? O cilhe da mulher. Vamos perguntar a alguém. Um pouco de olho. Você acha que nós perguntamos a alguém? E, meu irmão, todos os dois, 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 devem se encontrar. Eu acho que não se precisava ir até o sol. Veja, o sol é o outro lado, agora é três horas. Na minha conta, lá é o sul. Vou para você. A dobra se pegou o sul? O sul, mano, isso é um desigualdade. Eu vou sair daqui daqui. Não, mano, só aqui o rosto, só para não chegar um aluno. Para não chegar um aluno, um... Ele me desfazou. Eu vou virar! Estar, vamos! Estar! Estar, vamos virar! Não, 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 não. E aí? O que fazer? O que não somos aqui? Como se sentem aqui? O que é isso? Existem regras, caracondras. Eu não sei... O que é isso? 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 Não sou eu, que é um... O que é isso? O que é isso? Os traguem não se sentem de cara. O traguem não se sentem de cara. Ele não se sentem de cara. Ele não se sentem de cara. Isso é um cara de cara. Esse é uma uma árida que vive aqui. Você ouve? Eu acredito que você ouve. Uma árida que me faz. E ela é uma árida que vive ali, no local. No arde, em uma árida que não faz. Um núcleo de gettinú, em um campain dajacka em um caipto, em uma árida que não faz. Um pouco mais deaguda. Você deve sercar no speto. Um monte de moqui, enfermo. Vamos? Como um modo. Um lugar mais. Eu vou te informar, se alguém quer dizer... ... 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.